50 mil pessoas em pouco mais de duas semanas. É, realmente eu não esperava isso. Quando eu decidi criar um grupo dentro do meu Facebook pra unir, pra dar um espaço comum e seguro pra minha comunidade, que é a comunidade autista, a minha intenção... Gente, a minha intenção era só conectar, gerar troca, informação e acolhimento, que é muito importante. Mas no final, tá sendo muito maior que isso. Tá sendo um enorme aprendizado pra todos os envolvidos, e pra mim, principalmente. A começar pela lição que eu recebi logo nos primeiros dias, relacionada ao nome do grupo, que no início era Comunidade Autista. Gente, foi com todo o amor do mundo, com toda a admiração, e por me sentir, sim, parte atuante da comunidade autista, que eu dei esse nome. Mas rapidamente eu fui alertado por alguns adultos autistas leves e funcionais, que um nome como esse, Comunidade Autista, deveria ser usado pra um grupo onde apenas autistas poderiam estar. Certo? Nada mais justo. Entendi, aprendi, mudamos o nome pra Comunidade Pro Autismo. Sugestão de um neurodiverso a qual eu acatei. E uma aspas aqui pra vocês entenderem. Neurodiverso são pessoas que têm algum transtorno, alguma condição, como autismo, ou outras mais. E neurotípico são as pessoas que não têm. Certo? Eu falo bastante esses termos, então só pra vocês me acompanharem. Nesse tempo eu já aprendi muito sobre um mundo novo, que é o mundo que me espera no futuro. O mundo dos autistas adultos. É fascinante. A gente tem me ajudado demais. Existem muitos autistas leves, adultos, que escrevem no grupo pra ajudar os pais a entenderem o que passa na cabeça de um autista. E por que que eles agem de certa maneira. Isso é algo que, assim, eu não consigo descrever de tão iluminado. Porque eu nunca tive essa oportunidade quando o meu Romeu era pequenininho. Eu fui indo, eu fui indo, fazendo o melhor que eu podia, na base do erro e do acerto, lendo em livros, lendo na internet, me cercando de excelentes profissionais. E claro, da família, da minha família que extravasa amor incondicional pelo Romeu. Mas ter o ponto de vista de um autista que já passou pela infância, pela adolescência e consegue explicar, é algo mágico. Que pode mudar a vida de milhares de crianças do espectro, pelo simples fato de elucidar e de dar informação e ferramentas para os pais poderem trabalhar e entender seus filhos neurotípicos de uma forma muito mais verdadeira e sincera. E tá difícil de conseguir descrever a honra que tá sendo proporcionar situações como essas pra essas 50 mil pessoas que, de alguma forma, vivem com o autismo. Tudo que eu faço pela causa do autismo, eu sinto, sinceramente, que é maior. É maior e mais importante do que eu. Eu sei que Jesus Cristo colocou o autismo na minha vida pra ser a voz do Romeu e dos mais de 2 milhões de crianças diagnosticadas no Brasil. Eu hoje tenho certeza que tudo que eu fiz artisticamente na minha vida, toda a dedicação em 20 anos de carreira na TV aberta, com muito sucesso, graças a Deus, que me colocaram numa posição abençoada e privilegiada de poder falar pra muita gente ouvir, de chamar a atenção de muita gente, de poder estar aqui falando pra você, tudo que eu fiz e vivi foi pra poder, hoje, levar o autismo prolofote. Colocar o autismo em primeiro plano no cenário nacional de mídia, nas redes sociais, viralizando pra milhares e milhares de pessoas. Tudo que eu conquistei foi pra ser a voz do meu anjo, o Romeu. E lutar pra que ele cresça num mundo mais tolerante, respeitoso, qualitário e ciente de que ser diferente é muito bom. Se você tá ouvindo minha voz agora, se você acabou de receber o diagnóstico do seu filho ou da sua filha, ou se você já tá vivendo com autismo há algum tempo, venha pra comunidade pro autismo. Você vai encontrar outras 50 mil pessoas passando pelo mesmo que você, ou interessadas no que você tá vivendo minimamente. Eu quis fazer o grupo pra poder dizer que você não está sozinho. Agora que a sua vida, seu verdadeiro propósito vai começar, assim como eu, tudo que você viveu até agora foi pra te preparar pra Deus te mostrar a sua verdadeira missão, o autismo. Tenho pessoas incríveis dedicadas à causa há anos me ajudando a moderar e organizar o grupo, e sem elas nada disso seria possível. Não teríamos esse espaço que já tá fazendo a diferença na vida de tantas e tantas pessoas. Carla, do arrobaautismolegal, a Letícia e o Fernando, do arrobaautismo.br. Eu tenho também a Kênia, que é uma mulher autista que tá sendo uma fonte inesgotável de informação e entendimento pra mim. Tá sendo das maiores viagens da minha vida, das mais legais, poder conversar com ela diariamente e vê-la reagindo às nossas mentes complicadas dos neurodiversos, como ela mesmo nos define. Eu tenho a sorte de poder contar com uma mulher incrível também, dona de pensamentos e palavras inspiradoras, textos sobre o autismo que são referência pra todos que vivem nesse mundo e que me ajudam muito, que é a Fátima Decon. Quando o grupo começou, e eu fui atropelado pelas mais diversas energias, opiniões e posicionamentos, foi pra ela que eu mandei uma DM pedindo ajuda. Obrigado, Fátima, de coração, tá? Pela sua bondade, pela sua dedicação e por sempre ter palavras tão lindas e cheias de amor pra mim. Com esse vídeo, eu agradeço a todos que fazem o grupo funcionar, a todos os membros que geram conteúdos incríveis e inspiradores, e pra comemorar essa marca tão impressionante de 50 mil pessoas falando só sobre autismo em pouco mais de duas semanas. que Deus abençoe a todos nós e a nossa comunidade. Que a gente possa, de verdade, estar cada vez mais unidos no amor, na paz, no respeito e em braços dados, porque a nossa batalha é constante.